Olá minha galera, bom dia, nesse domingão, dia 19 de novembro. Esse vídeo que eu vim fazer aqui, galera, sobre esse dia na cidade, eu na praça grande, ali na praça da Senhora do Rosário, chegou um cidadão, ora sim, o ministro do povo, o deputado, porque você nunca casou em Itaberaba, eu falei com ele, rapaz, eu nunca casei porque as mulheres de Itaberaba não prestam, entendeu? Não é eu que sou ruim, as mulheres de Itaberaba que não prestam, não dá valor à pessoa direita, entendeu? Ah, porque isso que ele chamou de viado, entendeu? Porque o verdadeiro era, o homem que é bom, o homem que é bom hoje, entendeu? O homem que é bom hoje, ela não merece, Itaberaba, as mulheres de Itaberaba não, as mulheres de Itaberaba não merecem. Eu quero dizer aqui, esses recados aqui são pra elas, ó, que hoje, o homem direito, o homem direito e o homem de família, as mulheres de Itaberaba não merecem um homem desse, entendeu? E que fala de mim, essas mulheres que falam de mim, que eu sou viado, que louco, que estão andando com o meu amigo, eu quero dizer com ela que elas são arroz de quinta, rodado na mão de todos os homens, a gente que é direito, não pode se envolver com ser tipo de mulher dessa cidade. Aí eu falei com ele, né? Falei com ele, rapaz, eu sou bom aqui no Prestes e as mulheres de Itaberaba, porque são rodadas, passei na rua de quinta, roda na mão de todo mundo, aqui são pra elas, hein? Divulgue meu vídeo, então aqui fica meu desabafo, se um cidadão de bem chegou até mim, conversando, né? Deputado, por que você nunca casou em Itaberaba? Fala, meu amigo, porque eu sou um cara bom, eu sou um cara bom, e as mulheres de Itaberaba não enxergam isso, entendeu? Que no Prestes são elas. Então, estamos juntos, divulgue meu vídeo, hein? Aqui é para as mulheres de Itaberaba, eu quero mandar um livro para o Fran Clube, para as mulheres de Rua Barbosa, hein? Estamos juntos, eu falei com ele, viu? Que no Prestes são elas, que é a rodada, passei na rua de terceira, a gente que é direito, de família, tem que escolher a pessoa certa. Estamos juntos, rode meu vídeo, hein? E até eu quero ver polêmica. Aquele forte abraço, um bom domingo e curta bem, viu? Que a vida é boa e a vida é bela de se viver. Valeu!